Puta, vai aquele caninho ali, ó, os carros aqui, ó. Aqui, 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 acho que dá ainda, né? Ou não? Dá. Tem lugar pra manobrar lá embaixo, né? Tem, lá embaixo tem. Porque daqui não tem como botar, aqui, pode botar só de ré, pô. É, não tem um vão. Só que aqui, ó. Pô, seu professor, hein? Deixa, deixa eu descer aqui que eu vejo o vão ali. Só puxar um pouquinho aqui, pessoal. É, só pra ali. Eu acho que tem um vão grandão que o pessoal manobra e até estaciona o ônibus. Hum. Caraca, meu pai. Bom, pessoal. Tô aqui, ó. A Thalita, daqui do céu. Thalita, aqui do céu peru. Me deu até um cafezinho aqui, ó. Já se inscreveu no canal. Ela já tá me seguindo, né? Tudo isso aí, ó. Thalita, por enquanto, valeu mesmo. Obrigado, né? Que Deus te abençoe. Um abraço pra você. Tamo junto. Pessoal, vou mostrar dificuldade pra vocês ali, ó. Que é adentrar aqui no... No céu... No céu peru, tá? Vou ter que entrar de ré, ó. Eu deixei a câmera lá atrás filmando de ré, né? Ó, o que eu vou ter que fazer aqui, ó. Vou ter que entrar nessa rua. Tá vendo? Tem que ir lá atrás, tá vendo? Tem que ele entrar ali. Hoje, como não tem... Não tem peruas escola, né? Até que hoje vai ficar mais fácil pra entrar. Mas quando tem peruas escola... Aí você tem que ir lá atrás. Com vários carros ali, né? Ó. Só pra vocês terem uma ideia ali, ó. Ó lá. O retrovisor lá, tá vendo? Só que aqui eu tenho um postezinho aqui também, ó. Ó. Ó a dificuldade aqui, ó. Pra você poder entrar. E aqui você tem que ter cuidado porque tem um poste. Pra você não pegar o poste aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é o... Isso aqui é o poste que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó o poste aqui, ó. Aí eu tenho que entrar lá. Ó o retrovisor lá. Tá vendo? Não sei se você vai tá pegando certinho, ó. Ó lá o retrovisor. E aqui, ó. Tem que entrar nessa rua. Tá vendo? Isso aqui são as dificuldades, né? De você fazer especial dentro de São Paulo, ó. Ó lá. Aí o pessoal fica buzinando, né? Porque não tem muita paciência e tal, mas... Ainda bem que hoje não vai ter que dar... Geralmente aqui vai até lá o final da rua. Pra poder você... Adentrar, né? Vou ter que fazer outra manobra aqui. É pra jogar aqui dentro na parte do... Do escolar. Hoje tá mais fácil. Hoje tá bem... Só jogar aqui um pouquinho na frente aqui. Pra poder eu conseguir entrar lá, ó. Senão eu não consigo entrar, né? Ó. Aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Pra jogar lá. Agora lá, ó. Deixa eu ver se a câmera vai pegar lá. Mas lá atrás tá filmando. Lá atrás, né? Porque a câmera tá lá. A câmera de ré tá lá. Eu pus uma câmera... Pra filmar a parte de trás, né? O movimento de ré. Aí aqui tem outro Porsche aqui. Também, né? Ó lá. Mas hoje... Tá bem mais fácil. Hoje porque não... Hoje a facilidade aqui... É que não tem carro... É... Escolares. Isso aqui fica cheio de carros escolares... E carro de passeio. Aí o que acontece? Você tem que ir até lá o final... Pra parar lá atrás. Hoje não. Hoje tá bem mais fácil hoje aqui, ó. Hoje facilitou bastante. Ainda bem. Graças a Deus. Tá bom? Essa é a dificuldade de você... Vim... Na zona Oeste, né? Zona Norte e Zona Oeste de São Paulo. É complicado. Essa parte aqui, ó. Fica... Geralmente fica dessa forma aqui, né? Aí você... Acaba... Tem colega nosso que vem... Acaba ralando o veículo, né? Aqui. Deixa eu desligar aqui. Abriu a porta. Esse carro aqui é o carro 7100, né? É o Volvo... O... Volx, né? Vou acostumar a trabalhar com o Volvo, né? Esse é um Volx, né? Dezoito trezentos e trinta. Eu já... Tenho alguns vídeos com esse carro, né? Entendeu? Aí... Pessoal, vou dar uma paradinha aqui, ó. Eu vou até sair com a câmera na cabeça aqui. Ah! Vou mostrar pra vocês... Onde que eu deixei a câmera, né? Lá atrás. Onde que eu... O local que eu deixei a câmera pra gravar. Olha lá atrás. Ela até ficou meia torta lá. Agora que eu percebi. Ficou um pouquinho torta, mas deu pra pegar a filmagem. Essa aqui é a Hero 3, ó. Esse carro é quarenta e seis lugares, né? Com... WC, banheiro, esse carro é completo, ó. Vida lacrado, geladeira. Esse carro é um carrinho completo, tá? É um Comil, né? Invictus, né? Dez e cinquenta. Volx, dezoito, trezentos e trinta. Beleza? Já que eu tô com a câmera na cabeça aqui mesmo. Aqui, ó. Esse aqui é o local, tá vendo? Bom, pessoal. Aqui, ó. Eu teria que... Não sei se essa câmera vai pegar lá, ó. Onde que tá passando o trem ali, ó. Eu teria que ir até próximo da linha do trem lá. Quando você vem durante a semana, que tá cheio de carro escolar, você não tem como você dar embarque aqui. Você tem que entrar lá. Tem que passar por aquele... Esse monte de areia que tá aqui, ó. A dificuldade é que é essa. Você tem que passar aqui. Agora cortaram... Tem um pé de árvore ali. Cortaram o pé da árvore, tá vendo? Tá livre, né? Graças a Deus. Não tem um pé de palmeiras ali. Um pequeno pé de palmeiras. Antigamente tinha um pé de árvore ali que atrapalhava bastante. Tá vendo? Onde é que ela vai adentrar? A direita ali, ó. Nós tínhamos que ia... Passar dali e fazer a curvinha. Só que ali tem uns bancos, né? Uns bancos de... De praça. Aí o cuidado é ali. Vários colegas nossos já ralaram o carro ali. Naquela parte ali. Porque ele vai... Aí tinha o pé da árvore, não tinha como você ver a parte lá. Aí acaba ralando o veículo. Hoje tá livre, né? Tá em reforma aqui, ó. Tá cheio de areia. Eu ia ter que... Se eu tivesse aqui, eu ia ter que passar naquele... Ao lado daquele banco de areia ali, né? Aquele monte de areia. E o carro? É esse aqui, ó. Barulhinho do motor. Aqui é onde eu me encontro, né? Aqui que é o céu perus. Que são as dificuldades, ó. Aqui, ó. Céu perus. Eu vim até aqui à frente, aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. O local que eu manobrei, né? Que eu fiz a manobra aqui, ó. Esse aqui é o local que eu fiz a manobra, ó. Eu vim de lá. Joguei a frente ali, ó. E voltei de ré. Ó o postinho que eu falei pra vocês que tem ali, ó. Pra você adentrar aqui, ó. Você tem aquele poste, né? Você tem... Essa parte aqui, ó. Tem que ter cuidado com essa parte, ó. Tá vendo? Isso aqui é marca de carro. Os que pegaram, tá vendo? Aí você tem aquele poste. Aí depois que você vai adentrar, Você tem esse outro poste aqui, ó. Rua sem saída. Você tem esse outro poste. Isso é a dificuldade de você... Alguns locais dos especiais que você vem fazer em São Paulo. Tá vendo? Fora isso aí, o resto é tudo beleza. Hoje tá... Graças a Deus tá tudo livre, né? Isso aqui fica cheio de carro. De van escolares e carro de passeio. Então... Mas hoje tá... Sossegado hoje. Agora vamos ver lá no Sol Nascente. Eu vou sair gravando daqui até o Sol Nascente. Vamos ver como que vai ficar lá. Então vamos sentar aqui, vamos... Ó, pessoal. Sinto. Vamos, hein? Sair daqui com o destino ao bairro. Só que nós vamos, que é o bairro Sol Nascente. Segundo o professor Emerson, Que é o responsável pela viagem. Pela excursão, né? É uma chácara, né? Vamos lá levar a criançada lá. Retrovisor. Outro retrovisor. Agora são... 8h22. Ó, o Blue Bus. O Blue Bus faz... Trabalha em conjunto com a grandina aqui, ó. Fica à vontade aí. Você vai me ajudar aqui? Camilhão, vou ajudar em tudo. Então. Pode ser aqui, né? Ó, pessoal. Como que é... Tá mostrando pra você a dificuldade das ruas, né? Sim, então. Ó. Você tem que ter cuidado pra você não pegar a lateral, não? Você vai entrar de ar ali, você tem que ter cuidado com a lateral, a parte traseira e o poste que tem ali. Sim. Pra você fazer a manobra, né? Aqui vamos adentrar a esquerda, né? A esquerda. A esquerda depois de novo. Pra sair na avenida lá, né? É, a segunda esquerda, gente. Pra sair a avenida, né? Virou contramão a rua ali, né? É, virou contramão a frente à igreja católica. Olha o rapaz. Eu saí ali pra... Como é que eu vou falar, meu pai? Pra entrar na rua que eu entrav... Antigamente eu entrava por ela, né? É, que é a rua da igreja católica, né? É, só que agora não deu, né? É. Aí, quando eu cheguei ali, agora ela virou contramão. Olha o lugar que o rapaz parou pra... É. Pra você... Aqui embaixo vai lá. Isso aqui que é dificuldade, pessoal. Isso aqui que eu falo, ó. Tá vendo? Já não deu aqui, ó. Né? Só um pouquinho aqui pra poder... Fazer as manobras. Porque tem lá atrás, pessoal, ó. Se você perceber, tem um portinho de ferro lá, ó. E tem um porte grande lá, ó. Obrigado! Isso é a dificuldade do dia a dia. Se você se apavorar aqui, você vai sair ralando o carro, você vai fazendo besteira, né? Então não tem como você... Fazer igual a mineirinha, né? Ficar estressado, né? Essa rua aqui que ela virou contramão. É. Não virar aquela esquerda. É. Eu vi lá pra cá, o GPS mandou eu entrar ali no farol. Aí eu falei, não, porque eu sempre entro a outra da frente lá, né? Aí quando eu cheguei ali... Contra a mão, eu falei, não acredito. Aí eu tive que ir lá na... Ainda fizeram ponto de ônibus também aqui agora, né? Não tinha esse ponto de ônibus aqui, né? Esse terminão aqui, né? Esse ponto final aqui, ó. Porque ele... Olha só. Estão reformando a praça. Mudou a praça, né? Eu vi a praça lá. Vim lá, tá indo. Mudou lá, mudou o itinerário da praça lá também. Viraram a direita e a esquerda agora pra poder fazer o contorno lá, né? Andaram mudando alguma coisa aqui. Vamos direto aqui? Aham. Nós vamos fazer esse círculo aqui? Aham. Porque as crianças foram tudo pra cá. Aham. Porque se não tivesse que fazer esse círculo, a gente já subia aqui direto. Aham. Então nós vamos descer aqui? O que que acontece? Nós vamos aqui em cima. Pra falar a verdade, naquela casa vermelha, é lá em cima. Só que... O ônibus chega lá? Então, aí que tá. Então. É muita curvinha fechadinha. Então eu não vou entrar na rua. Eu vou parar na rua de baixo. Isso, porque... Porque é a avenida. Tem um espaço pro ônibus, né? É. Porque o carro é comprido, né? Senão não dá. Porque aqui eu só... Aqui é bom. A gente só virava direita e esquerda, e a gente já subia e já tava lá. Mas eu vou um pouquinho mais pra frente por causa do caminho do ônibus. Direita. Aqui. Aqui é o caminho como a gente fosse pra Bandeirantes, né? Isso aqui é pra Anhanguera. Pra Anhanguera. É, isso aqui eu faço esse caminho pra Anhanguera. Eu vou sair lá no... Eu vou pro Céu Anhanguera, eu vou por aqui, ó. Ah, tá. Céu Anhanguera, né? O Parque Anhanguera ali, né? Parque Anhanguera, isso. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos virar antes da ponte ali pra subir à esquerda. Nós passamos aqui por baixo da Bandeirantes aqui, aí vai embora. É, não, vamos passar por baixo agora. Nós vamos virar à esquerda. Vai virar à esquerda. Pra subir, é. Aham. Olha, eu vou ver o que é inscrito. Volta pra frente, ó. Essa aqui foi... Essa gravação de hoje é pedido de um inscrito no canal. De um inscrito no canal, né? É, ele pediu pra mim gravar com a câmera na cabeça. Porque, geralmente, eu gravo no lugar dessa daqui, ó. Onde que tá essa autarquia, eu gravo com ela ali, né? Aí ele pediu. Pediu pra mim ver pra ver como que vai ficar a gravação, né? Eu acho mais interessante com a câmera na cabeça. É, porque você fica procurando. Você tem a noção. É, isso aqui, na verdade, vai ser visão do motorista, né? Sim, visão do motorista, justamente. O título vai ser visão do motorista. Vamos, moço. Cuidado. Valeu. Você tem que ter cuidado porque ele passou em meio de um jogo de carro, né? Corajoso, né? É. Você tem que ter cuidado pra você não pegar as laterais nos postos. É. Passa pertinho, rapaz. Passa pertinho. Caramba. Aí ali, em vez de nós irmos direto, vamos entrar à esquerda. É, nós vamos entrar à esquerda. Subir. Aham. Em vez de passar. É porque aí passa a parte da bandeira. A gente ali vai... É. Pra não passar por debaixo da bandeira antes, a gente vai virar essa esquerda aqui. Esse caminho aqui eu não conheço, tá vendo? É. Mas... É, a gente tá fazendo... Isso aqui passa ônibus, isso aqui tem... Passa, isso aqui tem o terminal de ônibus, tem locação. Né? Ó, pessoal, esse caminho aqui é um caminho novo, eu não conheço, ó. Ó, ainda pegou a traseira lá, tá vendo? Ainda ralou a traseira, né? É baixo, ainda ralou a traseira. Por mais que você tenha cuidado, acabou ainda ralando a traseira ainda lá, Pega no chão, né? É. Entendeu? É só subir. É. Aqui, ó. A gente não tinha... Não tinha necessidade de estar subindo até aqui. Aham. Não tinha necessidade, mas tinha dois ônibus, mas dois ônibus que iam sair. É. Um desses ônibus cancelaram. Quem cancelou a AD? Cancelou, não chegou, tá vendo? É caminho de ônibus. É. Aqui, pessoal, e aqui é estreito, tá vendo? É, aqui é bem estreito. Aqui não é igual... Brasilândia, mas é estreito, tá? Porque Brasilândia aqui é doído. Lá é doído. Eu trabalhei lá cinco anos. É, brasileiro... Foi polícia há 20 anos. É? Porção militar. Caramba. Foi 20 anos. Eu saí agora em 2015. É? Mas eu aposentou? Não, não aposentei, não. Pedi baixa para dar aula, né? Obrigado. Aqui, pessoal, não adianta eu puxar uma terceira marcha, porque o que vai acontecer? O carro vai ficar forçando o giro do carro. Aqui não. Eu puse a segunda marcha e estou subindo aqui numa boa, sem forçar. Aqui você só não pode pegar um ônibus aqui, um outro carro descendo aqui. Você pega um outro carro descendo aqui, aí azedou, né? Olha só a estrada. A moto já passou ali, ó. Velhinho, ó. Mas fora isso aí, vai indo de boa, porque a estrada aqui até que tem espaço. Já peguei uns caminhos aí que você entra no Morro Doce ali. Tem a escola ali no Morro Doce ali, meu Deus. Esqueci o nome da escola aí. Você vai lá, meu amigo, você não consegue sair lá porque tem uma empresinha, tem uma firma e essa firma, ela tem... Nós vamos reta. Aham. Ela tem... Deixa carro em cima da calçada. Você não consegue passar. Aí tem que ir lá, ficar aguardando o pessoal tirar, aí o pessoal não quer tirar o carro. Valeu, meu amigo. Obrigado. Um pouquinho mais à frente. O senhor acha que a gente consegue... Parar por aqui? Não, parar por aqui sim. Qualquer lugar mais... Para a gente voltar por esse caminho aqui, o senhor acha bem larguinho aqui para a gente manobrar? Eu tenho que chamar um lugar para manobra, né? É. Não, é aqui. Eu estou falando nesse larguinho aqui. Aqui dá. Dá. Dá? Dá. Então, se o senhor quiser parar por aqui, eu vou de frente para depois dar ré, né? Eu vou de frente para depois dar ré, né? Melhor ainda, né? Porque eu vou pegar eles aqui, ó, na esquina. Na esquina ali? É. Você vai lá chamar eles? Vou. Vou. Aí o senhor vai parar ali, né? Atrás da perua, né? Aham. Eu já traio, depois a gente já dá ré e volta. É. Porque eu não estou achando legal a gente descer aqui, porque a gente vai fazer esse caminho aqui para sair lá naquela árvore, está vendo? Lá em cima. Aham. Mas é muito estreitinho, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Obrigado. Tá bom? Bom, pessoal. Olha só aqui o que eu vou ter que fazer, ó. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Para fazer essa manobra aqui, ó. Está vendo? Só que aqui, vou ter que fazer uma manobra a mais aqui, né? Já vi o que tem que fazer, né? Como que é complicado aqui, ó. Ó, está vendo? Ó. Porque tem um carro ali, ó. Na esquina ali, né? Na rua, não tem tanto espaço, ó. Bem que o professor é um camarada consciente, ó. Já pediu para eu fazer isso aqui, entendeu? Ó. Eu não posso pegar muito lá também. Se eu pegar lá, vai ter problema também, ó. Porque o que vai acontecer ali, ó. Ó. Fazer assim, ó. Aqui. Bem que o carro é bom, ó. Você, né? O carro ajuda. Né? O carro tem força, né? Então, quando você tem um carro, que o carro não tem força, não te ajuda, entendeu? Aí você se enrola, entendeu? Olha lá. Tem um rapaz me ajudando lá atrás, lá, ó. Vamos sair da câmera lá, ó. O rapaz está me ajudando. Está vendo? Olha lá. Meu amigo, obrigado aí. Deus te abençoe. É nóis. Tamo junto. Fica com Deus. Fica com Deus. Ele me ajudou a fazer a manobra aqui, ó. Senão, eu não conseguia fazer, né? Está vendo como que é difícil aqui, ó. Ó. O local aqui, ó. É complicado, ó. É complicado, ó. Está vendo? Eu vou encostar aqui, assim, para deixar espaço para os outros carros passarem aqui, ó. Aí as crianças vão vir até aqui. É um jeito mais fácil, né? Aí, aqui, assim, ó. Deixando espaço para o outro carro passar. Olha lá. Ó, vou ter que botar aqui, ó. Bem coladinho na calçada. Só que tem um Porsche lá atrás, ó. Está vendo? Tem um Porsche lá atrás. Aí tem sempre um que não tem uma paciência e um minutinho de paciência, né? Vou ter que ficar um pouquinho aqui, assim, ó. Vou aguardar um pouquinho aqui, assim, porque aqui passa ônibus aqui, ó. Entendeu? Ó. Aí vou ter que aguardar aqui, ó. Você vira o lugar que eu fiz a manobra, né? Como que é difícil aqui, ó. Agora tem que aguardar o professor vir ali com os alunos para poder nós retornarmos aqui. Acabou de chegar o professor com as crianças. A porta é lenta mesmo. Eu tenho que mexer nessa porta. Ela é lenta assim mesmo, professor. Ela é lenta assim mesmo, viu? É? Deixa eu pegar só o papel aqui. Aham. Chegaram as crianças, né? Que vão... Daqui lá está dando 6 km de distância. Só que eu vou retornar vai dar um pouquinho mais. Vai dar uns 7 km. 7, 8 km de distância, né? Que está dando 14 minutos. Vai aumentar para uns 16 a 20 minutos. Daqui lá. Vai por aí, professor? Agora vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá, gente, nessa aqui. Só para eles nos ajudarem. Aham. Aqui que é... Olha, pessoal, você vê? Olha o senhorzinho no meio da rua aqui. Ele não está nem olhando... Você está vindo o carro, ó. Não está aí nem a hora do Brasil. Ó. Ele não está vendo o ônibus aqui, ó. E eu tenho que ir lá, ó. Porque se eu não for lá... Falou, meu amigo. Fica com Deus. Eu não consigo fazer. Não dá o tamanho do carro, a curva. Eu passei pelo Russo, porque um ônibus faltou. Então, já passei, já peguei mais um monte de pessoas já. Estamos em 35 pessoas. Saindo do morro do Russo agora. Olha aqui. Também não pode pegar o ônibus para subir, né? É. Olha lá. Olha lá. E lá vamos nós. É, que agora vai ter que abrir bem para não... A traseira aqui, ó. É essa valetinha, né? É a valetinha. A dívida frente e a traseira aqui, entendeu? Eu tenho que ir. Devagarinho. Ó. Vai ter um poste ali. Sai do poste. Olha. Fui, graças a Deus. Aí, ó. Quando nós vamos subir ali, sentindo o céu pela marmela ali? Isso, sentindo, mas a gente vai virar à direita, na Rua Mogero, Praça do Samba, que é o caminho do lixão. Ah, lá em cima você entra à direita, né? É. Só que se eu não conseguir, se eu não pegar essa guia, essa faixa amarela aqui, eu não consigo fazer a curva. Aqui não tem jeito. Você escutou barulho, né? Batendo ali, né? O pessoal fala, ó, você tá pegando o guia, né? Pegando a faixinha amarela, né? Mas não tem jeito, né? Porque a rua não tem espaço. Ô, meu. Calma aí. Calma aí, rapaz. Nós estamos nessa rua aqui, né? Lá em cima, né? É, nós servimos por essa. Só voltamos lá com a bifurcação. Aqui, pessoal, se vocês olharem lá, ó, a traseira tá invadindo a outra faixa lá, mas não tem como. Tem que invadir mesmo. Aí, no cruzamento ali, nós vamos virar a direita, né? A direita, lá, subidinha. Aham. No cruzamento ali, nós vamos entrar à direita. Ele deu seta pra um lado e foi pro outro. Você viu? O Adan é 12 minutos. 12 minutos? É. Ele deu seta pra isqueira aí, ó. E virou pra direita. E virou pra direita. Sabe o que eu acho que é? É que a seta não desligou. Não, acho que não. Acho que ele não conhece. Porque aquela rua esquerda, que é a Mogero, né? Ela virou contra a mão também. Ela virou contra a mão também. Virou. Então acho que ele vai ter que virar aqui pra fazer o contorno. Olhou o contorno, né? É. Ou ele esqueceu. Ou ele esqueceu mesmo. Ou ele esqueceu mesmo de ligar a seta. É. Valeu, meu amigo. Fica com Deus. Ou ele esqueceu mesmo. Muita rua virou contra a mão também. É, mudaram tudo também, né? É. Cada dia tá mudando mais. É. Até que ficou muita gente também, né? Ah, é, né? O bairro cresceu muito. Cresceu, né? E não... Aquela parte que é do... Eu nasci aqui, né? Aham. Na Vila Nova, aqui embaixo. Para Bombeiro. Então eram dois, quase três morros. É. Né? A minha rua era a última rua, depois era só eucalipto. Aí veio o pessoal do Jardim da Conquista, Ricão dos Humildes. Teve uma evasão enorme. É. Né? É. Então criou-se, tipo assim, mais de... Hoje acho que cinquenta por cento da população inteira de Perus. Né? Tá nessa parte aqui. É lá. Tá nessa região. Então quer dizer, foi uma coisa assim muito grande, né? O aumento foi muito grande. Aumentou, é... Cresceu demais, né? Aumentou quase cinco cento dos habitantes. Dos habitantes, é. Em quantidade, né? A gente vai sempre seguir reto agora. Aham. Mas eu na... Pra falar a verdade mesmo, aquela curvinha fechada que o senhor fez lá agora. Que aquele carro vinha entrando. É. Que virou a direita. À esquerda. É. Tinha algumas casinhas ali, né? É. Virando a bandeirantes. E eu nasci ali. Você nasceu naquele... É. Só que nossa casa foi desapropriada. Ah. Pra passar a rodovia dos bandeirantes. Ah, pra poder fazer a rodovia. É, porque aquela rua que nós descemos ali, subimos. Hoje é a última rua. É aquela... Depois não tem outra. É, que nós descemos agora. Mas antigamente não era. Tinha mais uma rua do lado de trás. Tem mais uma... Aí foi... Aí desapropriaram pra fazer a rodovia dos bandeirantes. Pra cortar o morro lá pra poder fazer a rodovia dos bandeirantes. É, os bandeirantes. Aí meu avô pegou e comprou aqui na Vila Nova. Ah. Então eu nasci lá, mas eu vim pra cá com um aninho de idade. Caramba. Tudo aquilo que o senhor tá vendo ali, ó. Vê? Depois... Aquela parte lá. Aquela casa. Aquele monte de casa lá. Aham. Escola lá em cima. Tudo. Aham. Não tinha nada. Não tinha nada. Só mato. Emendava dois morros assim até chegar lá onde que era o rodonel. Hoje construíram tudo, né? Tudo. Foi tudo. Aí veio uma invasão. Caramba. Se você passar rápido daqui, você bate à frente dele. É. Ele faz isso aqui, ele bate à frente. E é enorme, né? Aqui só dá pra ver um morro também. É só dá pra ver um. Mas tem um buracão aí. Depois tem outro morro. Aí tem ali. É. É, rapaz. Olha só. Estão construindo depois da pedreira lá no alto, lá, ó. Dentro da mata lá. Ah, eles constroem tudo lá. Como conseguiu chegar ali? É. Rapaz. Está construindo uma casinha, depois uma cadeira na outra. Quando eu vejo, já está tomado. É. É. É do minha invasão, né? É. Ó, pessoal. Não consigo fazer lá. Estão também dentro da faixa lá, ó. Porque tem o poste. Se eu fizer lá, o retrovisor pega no poste. Tá vendo? Aí você tem que invadir um pouquinho. Aí o pessoal fala. Não, você está invadindo a faixa. Não é que você está invadindo a faixa. Tem hora que não tem como você não invadir, né? Tá vendo? Aqui você tem que passar bem rente aqui, tá vendo? Aí a traseira lá, ó. Ó, se vocês perceberem lá. A traseira está bem rente lá com a faixa. Você passa, ó. Quase que pegando a guia. Aí tem lugar que não dá, né? Esse caminho aqui. Agora nós vamos passar embaixo da bandeirantes. Aham. E apertadinho, né? É apertadinho. Olha só as curvas, tá vendo? Aqui, na realidade, é paciência, né? Você não pode... Fazer com paciência. É paciência, você vai embora, né? É. Você não pode querer fazer igual o maluco aqui, né? Achando que você está na Fórmula 1, que você não vai estar, né? Não vai dar certo, né? Então... E outra coisa, né? Está cheio de vidas lá para trás, lá, né? É o principal. É. E não é só a minha, né? Eu tenho mais... Na realidade, o carro cabe 40 passageiros, né? 46 passageiros, né? Isso aí tem mais os passageiros para trás. Então, você tem que ter cuidado, né? Porque isso aqui, na realidade, se você não souber usar, isso vira uma arma, né? Vira uma arma. Eu sempre falo com minhas crianças, sabe o que eu falo com eles? É. Eu falo assim, ó. Tudo tem regras, né? Tudo tem regras. Mas quando a gente quebra uma dessas regras, só tem duas opções. Ou a gente se prejudica, ou a gente prejudica as pessoas. Vai prejudicar alguém. É, que é esquerda. É. Ou você se prejudica, ou você vai prejudicar alguém. Prejudicar alguém. Daí eu dou um exemplo a eles, né? Você falou, ó. A mamãe colocou um copinho de leite lá e falou assim, ó. Tá quente. Não pega agora que a mão é quente. Aí você mete a mão no copo e queima o dedo. Queima o dedo. É. O forno tá quente. Você não põe a mão que você vai se queimar. Se queimar. Vai lá. Mas até então vocês estão se prejudicando a vocês mesmos. É. Quando a gente fala, não bebe, dirige. Você pode pegar, entrar, bater o carro, entrar dentro de um poste. Só você se prejudica. É. Mas se você entrar num ponto de ônibus. Você vai machucar outras pessoas. Você vai machucar outras pessoas. Pessoas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Olha, pessoal. Como que é estreitinho, ó. É essa aqui mesmo. Entra essa rua aqui. São Rafael. Isso aqui. É estreitinho. É. Pô, a primeira marcha pra poder fazer. Vamos ver se consegue ir até lá, né? É. Eu acho que consegue. Consegue, né? A igreja São Judas. A igrejinha aqui, pessoal. A igreja católica, né? Deixa o caminhão parar daqui. Aí aqui. Olha só, pessoal. Ó. O que eu tenho aqui? O caminhão aqui, ó. O poste. Né? E mais carros parados ali, ó. Olha lá. A distância. Olha aqui, ó. Acho que não vai conseguir ir. Será que tem lugar pra manobrar lá, professor? Tem. Lá tem um vão. Tem um vão? É. Na frente do clube. É. Ó. O rapaz tá parado ali, ó. Ó. Tem que ter cuidado. Pra você não... Sair ralando em alguém, né? Ó. Olha lá de novo, lá, ó. A distância do carro. É. Essa aqui é a zona oeste de São Paulo. Falou, minha jovem. Vai com Deus. Passou. Que lugarzinho pra fazer um clube, né? Ah, pás. Eles deveriam fazer... Eu fico imaginando isso aqui muitos anos atrás. É. Que era tudo terra. É. É. Mas eles deveriam fazer uma entrada... Isso. Lá pelo lado da Anguera, né? É. Por lá, né? E aqui é no final dessa rua, já é o clube. Então, aqui não pode parar um carro do lado desse outro lado aqui. Se parar um carro do lado do carro, você não consegue passar. Não consegue passar. É. Para parar dos dois lados, tipo... É, ó. Tem que ter maior cuidado aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha o espaço que eu tenho pra passar aqui, ó. Ó. Tem a casa. Tem os carros no outro lado, ó. Você tem que ter, ó. Passei. Agora lá embaixo, hein? No final aqui já vai ligar o clube. Vamos lá. O que você tem que ter cuidado pra... Puta, velho. Aquele caninho ali, ó. Os carros aqui, ó. Aqui, acho que dá ainda, né? Ou não? Dá. Tem lugar pra manobrar lá embaixo, né? Tem. Lá embaixo tem. Porque daqui não tem como voltar. Aqui, vamos voltar só de ré, pô. É, não tem um vão. Só que aqui, ó. Pô, seu professor, hein? Deixa eu descer aqui que eu vejo o vão ali. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, pessoal. É, só pra ali. Eu acho que tem um vão grandão que o pessoal manobra e até estaciona o ônibus. Hum. Deixa eu ir lá. Caraca, meu pai. Aquele carro cinza tá no... Não, tudo aqui, ó. Todos os carros aqui. Caraca. Pessoal, vou descer um pouquinho aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Como que é aqui? Aqui. Aqui, ó. Aqui eu vou conseguir vir aqui. Aqui eu consigo vir. Esse carro cinza aqui eu não vou conseguir fazer. Professor, você me dá uma olhadinha aqui nesse raninho aqui, ó. Faz favor. Já tô pertinho do carro aqui, ó. Tá vendo? Vou ver se vai dar aqui, ó. Ó. Lá dentro manobra. Lá dentro manobra, mas acho que não vai passar aqui nesse caninho aqui, viu? Aqui, ó. Ó. Esse caninho aqui, ó. Tá longe. Tá longe aí, né? Ó. Ó. Pessoal, olha só a distância. Aqui, ó. Eu já tô em cima da calçada ali já, ó. Tá vendo? Ó. E aqui, ó. Ó. Tem que vir isso aqui, ó. 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 Eu não posso quebrar o caninho lá. Eu tenho que vir pra cá agora. Ó. 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 Tem que ver como é que eu vou sair daqui, pessoal. Porque eu entrei. Ó lá. Você viu a dificuldade que é? O trabalho que é passar aqui, tá vendo? Agora passa aí. Obrigado. Olha a dificuldade que é aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pra vocês terem uma ideia. Espero que tenha... Será que não tem outro caminho pra retornar aqui, não? Se não tiver outro caminho pra retornar, eu ferro. Ó. Tô até sem um cinto, pessoal. Tô até sem um cinto, né? Mas... O que eu parei aqui... O problema agora é na hora de retornar aqui, né? Se não der, vai ter que tirar os carros ali. Porque pra subir é mais complicado, né? Olha. Ainda tem essa entrada aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, né? Olha só isso aqui. Isso aqui é a visão do motorista, né? Meu pai do céu. Olha lá. Aqui agora pra não pegar a traseira lá, ó. Tem que ser bem devagarinho. Pra não pegar a traseira, ó. 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 Tá vendo? Ó. Vou ter que manobrar aqui, ó. Nesse espaço. Tá vendo? Tinha que vir aqui, ó. Só que o rapaz do micro-ônibus tá entrando lá atrás. Ele tem que ter uma paciência. Um pouquinho de paciência. Porque ele vai ver aqui, ó. Né? Esse carro aqui é maior, né? Ele tem que ter um pouquinho de paciência aqui, ó. Ó. A embreagem tá... Tem cheiro de embreagem tudo aqui, ó. Ó. Aqui agora, pessoal. Ó. Ó o galho da árvore aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu descansar um pouquinho a embreagem aqui, né? Amigo, você tá com muita pressa, meu amigo. Né? Tem que esperar um pouquinho, né? Manobrar, né? Fazer a manobra e tal. Pra poder... Pra poder... Ele... Ó. A dificuldade que é, né? Tá vendo? Vou jogar de ré lá naquela rua. Pra poder facilitar aqui, ó. Ó. Pra poder fazer a manobra também aqui, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou jogar lá na frente, lá, ó. Tentar fazer aqui assim, ó. Assim aqui. Não afunda aqui, né? Não pode afundar aqui, né? Que é pra deixar espaço pro pessoal manobra lá, tá vendo? Aí tem que vir aqui, ó. Esse galho aqui é fininho, não tem problema, tá vendo? Ó. Aí, ó. Tá vendo? A dificuldade que é. Só um minutinho, só. Bom. Pessoal. Cheguei aí. Professor. É lá dentro? Não, não. Aqui não. Ah. Pessoal, acabei de chegar. Você vira a dificuldade que é, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó. Aqui tem espaço pra entrar, pra manobrar também tem um espaço, né? O problema é só a rua lá. Tá vendo? Fora isso aí, sem nenhum problema. Tem uma rua que vai dar acesso à lenta, mas não pode entrar lá, né? Se não tinha deixado lá, tem que deixar todo mundo aqui mesmo, tá bom? O carro da Peruz, né? Tá ali também. E o restante deu tudo certinho. Professor. Graças a Deus. Obrigado. O problema é pra nós sair ali agora. Vai ter que pedir o pessoal tirar carro lá. Na volta, né? Na volta, é. Valeu? Obrigado, hein? É nóis, hein? Vem, vem pra casa. Vou encerrar por aqui. Valeu, maçã. Valeu? É nóis. Vou tá encerrando por aqui. Aí na volta eu gravo mais alguma coisa. Beleza? É nóis. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto